E aí galera, como é que vocês estão? Aqui o Du, e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre as notas do patch aí, que vieram até recheadas, veio um patchzinho grátis, veio algumas promoções, a gente vai tá falando um pouquinho sobre isso, bora pro vídeo! Bom, antes de começar o vídeo, queria pedir pra vocês terem um like, se inscreverem no canal aqui, ativarem as notificações e vamos lá rapaziada! Bom, a primeira coisa que tá rolando é o evento de pacote aí, um mais um, já é conhecido de vocês né, dia 17 do 11 até o dia 24 do 11, quem comprar o pacote do jogo vai ganhar mais um, simples assim tá, então tem aí os pacotes padrões, e o detalhe é que o segundo pacote vem um pouquinho depois tá, no dia 1 de dezembro vai vir o segundo pacote e o primeiro vem imediatamente. Próximo evento aqui é o evento de aumento de coleta de leite, tá? Vai do dia 17 do 11 até o dia 1 do 12, beleza? É um evento que é muito simples, basicamente você vai nas fazendinhas, você tem uma fazenda ali perto de Calfa, você tem uma fazenda ali perto de Ólvia, beleza? Você vai interagir ali, vai tirar o leite do gado, bem tranquilo, na fazenda Fles, na terras agrícolas de Bahim, fazenda Whale, rancho de Calda Pedra, rancho de grana, tem também lá em Cama Silva também tem, tá? Então dependendo do nível que você tem de pré-eficiência de coleta, você vai coletar mais leite do que o padrão, tá? Então se você for pré-eficiente abaixo de pré-eficiente, né, você vai ganhar aí de 5 a 45 durante o evento, né, se você for mestre ou superior você vai ganhar de 40 a 80 leites, então é bastante coisa. Então tá aí bonitinho, ó, os processamentos que você pode fazer pra originar outros subprodutos que são utilizados em receitas com leite, e é isso aí, o evento é bem simples mesmo, é só coletar e ser feliz, mano. Só pegar lá e dá-lhe. Cuco, a corda do ninho, é o nome do evento que vai dar um pet grátis pra você, então você pode aí obter os seguintes itens no desafio Y, só basta logar, você vai ganhar o ninho do pássaro Cuco, o que você vai precisar fazer? Vai precisar alugar uma dessas cerquinhas, tá? Como é que você aluga a cerca? Você vai lá na lupinha, digita cerca, vai aparecer todos os NPCs aqui, ainda diz qual a cerca que ele vende, cerca pequena, cerca dura, que é de 10 ou qual o tamanho, pega uma cercazinha pequenininha mesmo, coloca a cerca pequenininha e você vai colocar esse ninho dentro da cerca, tá? Então, alugou, colocou, coloca o ninho dentro da cerca e espera crescer. Esperou crescer, ele vai te dar origem ao ninho de pássaro Cuco instalado, evento Cuco é a recompensa quando você coletar ele. O evento Cuco, ele é um pet, ele é um pet que a gente já ganha um bom tempo, tá? Inclusive ele é um pet de recompensa de calendário, alguns já tem ele T3, alguns não tem. Então, é uma chancezinha, eu por exemplo ainda não tenho ele T4, acho que nem dá pra botar T4, acho que dá pra botar T3 mesmo. Mas enfim, tá aí, petzinho grátis, tô de boleta, que bem que agora eu tô em dúvida. Será que dá pra deixar ele T4? Deixa aqui nos comentários aqui, vocês sabem se dá pra deixar ele T4. Eu acho que é só T3 mesmo, que eu acho que eu já tentei, não deu certo, mas faz tanto tempo que eu tentei que eu não sei mais, eu não lembro mais. Ovo raro, o peru de ouro, então tá aí, você pode adquirir o vestígio de peru, matando os monstros normal, né? Aí o vestígio de peru é utilizado automaticamente na aquisição e o amedrontado ou violento aparecerá. Então, toda vez que você pegar esse vestígio, vai aparecer esse bichinho. O violento, ele dá o ovo de peru dourado, mais estilhaço e pó e o amedrontado também dá a mesma coisa, só que em menor quantidade. Então, o ovo de peru dourado, ele dá pra você 10kk. Então, de toda forma, você vai ganhar 10kk, mais algumas coisas. Dependendo aí do seu RNG, um pouco mais de pó e estilhaço. Fiz assim. Dentro da loja de pérolas, tem algumas promoções de Black Friday, tá? Também um novo traje do arqueiro, que ficou bem bonito, bem bonito mesmo, o trajezinho do arqueiro ficou bem da hora. Também tem algumas caixas de perola que estão na promoção, bonitinho, que vem mais coisa, vem cupom de desconto, papapá. Memorazinha do artesão, pacotes aí pra você. Vem o Shudai de Blutation, que eu tinha um Shudai de Blutation, que é muito insano, eu vou comprar com certeza. Só que tem um detalhe, tá? Essa cor dele, se você quiser trocar a cor dele, não dá, tá? É só preto e amarelo mesmo e é isso, não tenho muito o que fazer, não. Tem uns novos, os petzinhos aí a mais, tá? Tem a promoção na barraca, 900 pérolas, troca de nome de família, troca de nome de personagem. Tem desconto em roupas íntimas, em acessórios, categoria de beleza, 70%. Tem a separação da feiticeira. Esse negócio de separação, realmente, eu não sei nem se é por que que tá aqui, mas enfim. E também tem um monte de promoção de coisas dentro do F3zinho lá, bonitinho, que vocês vão poder comprar por prata normal, um cacá. Então, cada dia da semana vai vir uma coisa diferente. Conselho de Valk, mensagem abençoada, pergaminho, caixa de chacatu maravilhosa, caixa de chacatu luxuosa, caixa de apoio e aprimoramento, enfim, todos os dias vocês logam e compram por um cacá ou dez cacá cada item aqui. Show de bola? É bem bacana, bem tranquilinho. De conteúdo aqui, rapaziada, eu já comentei com vocês, inclusive, algumas alterações que tiveram ontem no spoiler, tá? Então vamos lá dar uma passada pra ver o que é que tem. Agora que não há mais restrição quanto à entrega de culinária, tanto de alquimia quanto de culinária imperial, o alarme sobre a entrega também foi alterado, né? Então ele fala aqui que os gerentes imperiais antes de entrega de produção e de pesca em cada território começaram a receber entregas, né? Agora ele fala que o gerente de entrega imperial de pesca de cada território começou a receber entrega. Então é só o de pesca agora que tem esse aviso, porque é só o de pesca que tá funcionando como antes. Tanto de culinária quanto de alquimia, sofreram alterações. Então tem só esse aviso agora. Nas classes, quando você clica no botão de criar personagem, você pode agora... Aparece essa tela, né? Pra criar tanto de temporada quanto normal, tá? Se você não tem um char de temporada, é claro. Na parte de most test da área livre, o mob que fica ali na área livre, que você ficava treinando com ele, agora ele tem um contador de CC pra você. Então ele vai dizer quando ele tá imune, quando ele tá tomando um CC, quando ele vai ser estendido ou não, se ele tomou, qual tipo de CC que ele tomou, que aparece aqui, ó. Bound, depois vai re-knockdown, enfim. Então é uma parada bem legal pra treinar. Então tá aparecendo agora. Na guerra de conquista, foi alterado pra guilda, barra aliança, né? Ocupando o território, possa participar da guerra de base de outro território. Então, ocupou. Ah, sou dono de valência, ou sou dono de média. Se eu for dono de média, eu só não participo das nodes de média. E todas as outras eu consigo participar livremente. Então é uma parada bem legal. Eles colocaram. Agora, os donos dos castelos não ficam amarrados aos seus territórios. Arma de cerco de guerra de conquista, a balista, foi aprimorada da seguinte forma. Então teve um buff gigantesco na balista. Tá aí 50% em quase tudo, 30%, 20%. Tá muito forte a balista agora. Dando muito dano, tanto aos participantes da guerra, quanto também às estruturas de guerra. Então, isso aí tá show de boleta. Na parte de interface, agora você pode mostrar ou ocultar os membros da guilda de clã, tá? Na opção configuração de jogo, ver. Pode fazer isso. E também tem uma opção da Wii, pra você saber aí o meio da tela agora, bonitinho, né? Quando você pressiona o analógico aí, aparece isso aqui. Beleza? É um ajuste de câmera que você pode fazer. É, basicamente é isso. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Ative as notificações pra não perder nada. Me sigam nas redes sociais que tá aparecendo aqui. E é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.